Faz dias para falar de um lance de fotografia, que eu andei lendo pesado aí uma época. Tem coisas que interrompem isso, por exemplo, um amigo me falou hoje de manhã em casas noturnas que o guitarista não pode levar o amplificador. Aí o teu timbre, a tua voz, que é uma combinação disso com o amplificador. A cantora com a voz infernal. Mas não, hoje você vai cantar com as cordas vocais daquela outra. Tudo com gosto de sushi, beleza? Valeu!